Nesse culto, que também é o culto da esperança, eu quero mostrar para vocês a importância de nós estudarmos a palavra. E ao estudarmos a palavra, estarmos aptos a serem usados por Deus, a sermos usados por Deus. Eu quero ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, aonde nós recebemos o ministério da reconciliação, diga ministério da reconciliação. O que é o ministério? O ministério é serviço, é servir ao próximo, olha os psicólogos, os estudiosos, todos eles entram no mesmo consenso, que felizes são aqueles que ajudam o próximo, que todos aqueles que são abençoados, gostam de abençoar o seu próximo. Então, ministério é serviço, ok? Para mim, para você, como cristão, os seguidores de Cristo, muito mais ainda, nós fomos chamados para servir. Servir os irmãos, servir a igreja, servir os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas descrentes, servindo como? Levando a mensagem para elas. Então, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Diz assim, a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha para mim, Deus faz tudo na nossa vida. Inclusive, sabe o que foi que Ele fez? Ele nos reconciliou com Ele mesmo. E além de nos reconciliar com Ele mesmo, Ele nos deu esse serviço, que Ele chama de ministério, de reconciliar os homens com Deus. O homem está perdido sem Deus. As pessoas estão caminhando cegas, como loucas, sem direção. E a mim, a você, a prova e a Deus, sermos reconciliados com Ele e recebermos esse lindo ministério. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Gente, isso aqui é lindo. Esse versículo 19 nos diz que Deus estava em Cristo, me reconciliando. Te reconciliando com Ele mesmo. E Ele fala aí, olha, sem nos julgar, sem imputar o nosso pecado. Sabe o que eu fico impressionado? Você tem que ser pai. Quando você tem um filho, uma coisa é ter filhos espirituais. Eu tenho muitos filhos espirituais, discípulos, pelo privilégio que eu tive de viajar por diversos estados, plantar igreja fora do país, em outros países, no continente europeu. Mas a experiência de ser pai, de ter um filho, osso do meu osso, carne da minha carne, irmãos. E a experiência mais completa de fazer um discípulo. De ver meu filho aprontar e ter a maior cara de pau de estender os braços para mim. Ele tem seis anos hoje. Papá! E se jogar nos meus braços. E eu ter que perdoar o miserávelzinho pecador. Você ri? É. E quando eu não quero perdoar, eu estou com cara de brabo. Assim, sabe? Eu me controlo, irmãos. Porque até hoje eu sou traumatizado. Eu lembro da cara do meu pai arranjando os dentes, assim. Para me pegar, para me corrigir. Eu me controlo. Eu me vejo fazendo para o meu filho um negócio desse. Ainda bem que ele não está aqui. Isso é só para vocês ouvirem. E aí eu me vejo. Aí eu me controlo. E aí, eu estou chateado. Aí eu viro para ele e ele fala. Papai, me dá mais uma chance. Só mais uma chance e eu te peço, pai. Só mais uma chance. Aí eu olho. Aí quebrando o coração do pai. É exatamente o que está escrito aqui, irmãos. Deus, ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Não é os santos. Os perdoados já curados, não. Ele diz ali, olha. O mundo inteiro. O homossexual. A prostituta. Deus já os reconciliou com ele mesmo. O ladrão. O bandido. O corrupto. Pastor, tem perdão para essas pessoas? Tem. O nome do perdão é Jesus Cristo. Então, guarde isso no seu coração. É forte o que eu vou lhe dizer. Mas é uma verdade. As pessoas não vão para um inferno por causa do seu pecado. Elas vão porque elas não querem Cristo. Cristo é o passaporte. Experimente ir agora ali para o aeroporto. E viajar para Miami, para os Estados Unidos sem passaporte. Você nem entra lá na hora do embarque. Você nem entra. Porque você não tem um documento. Diga, o passaporte é Cristo. Olha para mim. Você pode estar todo arrumado. Bonitinho. De gravata como eu estou agora aqui. Como pastor da escola de ministério. Representando a nossa escola. Honrando a vida douvia. Assim por causa de vocês hoje, gente. Aleluia. Glória a Deus. Mas se eu chegar lá para viajar sem passaporte, não vai. Não vai. Não vai mesmo. Mas se eu chegar lá todo rasgado. Todo relé com passaporte. Eu vou. Eu vou. Eu viajo. Sim ou não, gente? Diga, Cristo é o passaporte. Cristo é o passaporte. Então, não julgue as pessoas pela capa. Olha, nós vamos ter muita surpresa no céu, gente. Nós vamos ser surpreendidos. Nós fomos reconciliados com o Senhor. Não somente nós, mas o mundo inteiro. E um detalhe. O Senhor, quando nos reconciliou e está reconciliando as pessoas. Não imputa nelas suas transgressões. Ele não diz, olha, Wanda, seu pecador miserável. Você que fez isso, isso e aquilo. Vem cá. Vem cá comigo. Não. Ele não faz isso. Ele só estende as mãos. Os braços para você, para te receber. Diga glória a Deus. E tem mais. Isso aqui é lindo. Olha o que ele diz no final do versículo 19. E nos confiou a palavra da reconciliação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, preste atenção. Eu sou um pecador reconciliado com Deus. Perdoado. E agora eu tenho a palavra da reconciliação. Para reconciliar os outros com Deus. Olha o que privilégio que nós temos, meus irmãos. Olha o privilégio. Eu quero seguir. Eu só estou fazendo a leitura. Não estou pregando, não. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Diga aleluia. Irmãos, isso é evangelho. Isso é a palavra do Senhor. Para mim, para você hoje. Nós somos embaixadores de Cristo. Você hoje que é cristão, nascido de novo. Você é o embaixador de Cristo. E o seu papel como embaixador é representar. A nação do reino aqui na terra. Aonde você for. Então, aonde você encontrar uma demanda de alguém chateado com Deus. Você é o embaixador para trazer a reconciliação. Trazendo a mensagem para eles. De paz. De perdão. De amor. De quem é o Senhor. Essas palavras o Senhor nos confiou. O Senhor tem te confiado. É muito importante que você compreenda isso. Talvez você esteja nos visitando nesse culto da esperança. Você veio a esse culto porque você é parente, amigo de algum dos alunos. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Mas eu preciso falar para você como embaixador de Cristo. Que tenho recebido essa mensagem da reconciliação. Eu rogo que você se reconcilie com Deus. Isso não é falar de religião. Isso é falar de Deus. Eu estou aqui para falar de Deus para você. Que você se reconcilie com Deus. E aí ele segue. Olha aí no 21. Põe o 21, por favor. Aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então todo esse sentimento de acusação, de condenação. Ele sai. Quando simplesmente você crê. Que o Senhor levou sobre ele todos os seus pecados. Olha só. Gente, isso é sobrenatural. Talvez para você que já creu, já é liberto, né? Você fique em paz. Mas quem está carregando um peso muito grande como uma caixa como essa. Nas costas já por muitos anos. Não aguenta mais. Precisa de alívio. O que Deus fez? Pegou todo o pecado da humanidade. E colocou em Jesus. Jesus levou todos os nossos pecados. Para que a gente fosse feito justiça de Deus. Aí ele pegou a justiça de Cristo. E passou para mim e para você. Então nós somos justificados em Cristo. Nós somos perdoados em Cristo. Nós somos reconciliados em Cristo. E um detalhe. Nós como cristãos somos embaixadores de Cristo. Não para ficar acusando os pecadores lá fora. Para ficar condenando eles. E dizendo o que eles estão fazendo. Não. Apenas para dizer, meu amigo. Deus ama você. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer libertar você. E esse é o meu. Esse é o seu privilégio. Eu preciso continuar a leitura. Porque essa leitura. Ela é inspiradora. No versículo 1 do capítulo 6. Aí mesmo. De 2 Coríntios. Ele diz. E nós na qualidade de cooperadores com ele. Também vos exortamos. Exortamos a que não recebais em vão. A graça de Cristo. Então presta atenção. Aqui. Nós estamos indo para um outro lado. É de dizer para aqueles que já confessaram a Jesus. Que já passaram pelo encontro. Às vezes já até fizeram aqui. O caminho do vencedor. Mas estão cambaleando. Nós precisamos dizer. Não receba em vão a graça de Cristo. O que é receber em vão? Não. É simplesmente. Olha para mim. Fazer isso aqui. Ignorar. Todo conhecimento que você tem. Toda revelação que você tem recebido da palavra. É ignorar. É virar as costas. É não considerar. É fechar os olhos. Olha tem muita gente fazendo isso. Eu digo para você como pastor. Tem muita. E com alguns eu converso. Porque eu como embaixador. Eu falo logo. Olha eu sou pastor. Esse é o meu papel. Puxar por você. Não. Não pastor. Eu entendi. Eu falei. Mas por que esse desânimo? Por que essa frieza? Por que essa apostasia na sua vida? Sabe? Essa indiferença. Por que? Ah, pastor. Não sei. Eu não tenho vontade. Sabe? Eu não tenho disposição. Eu não quero. Simplesmente não quero. Esses dias eu passei ruim, irmãos. Eu tive três crises. Essa semana. De cálculo renal. Misericórdia. Misericórdia. Ore pelo seu pastor. Estou aqui a base de remédio. E eu vou dizer uma coisa para você. É difícil demais. Sofrer. Passar por enfermidade. Sabe? Mas como que eu vou permitir que isso me afaste do Senhor? Tinha hora que eu estava sentindo tanta dor que não tinha posição que eu podia ficar. Eu ficava prostrado na minha cama, de joelho, ou no meu sofá, prostrado assim uma hora, duas horas. De tanta dor que eu estava sentindo. E eu só clamava a Deus. Senhor, me socorre. Eu não consigo compreender como alguém que está enfermo se afasta do Senhor. Senhor, sabe? Deixa de orar, de buscar, desanima. Deixa de congregar. Não pode. Aí que você precisa correr para Deus, meu irmão. Aí que você tem que buscar mais ainda o Senhor. Outros estão com problema conjugal. E ficam se bicando, xingando um ao outro. Fazendo o que não fazia antes. E a relação está por um triz. Sendo que o relacionamento com Deus já está muito longe. Já ficou para trás. Misericórdia. Entre alguns jovens a gente ouve. Não, estou desanimado. Estou desmotivado. Mas claro, não lê a Bíblia. Não ora. Não se alimenta. Não tem raiz profunda. Não toca as águas. Ei! Não adianta só ter raiz. E ficar na terra seca. Ei! Tem que tocar água. Tem que tocar em Deus. Tem que vir num culto desse, jovem. Tocar em Deus. Se vir num culto desse. E ir embora é religião. É religião para ti. Para a gente não. Para quem toca em Deus aqui não. Mas para quem vem. Faz só um migué para o pastor ver. Para o líder. E dá aquela orada. Aquela adorada. E vai embora. É só religião para você. É só religião para você. Mas para você. Que entende a importância. De como raiz profunda. Tocar nas águas. Tocar em Deus. Ah, meu irmão. Um culto desse. De formatura. É o terceiro céu. É a glória para você. Não receba em vão. A graça do Senhor. Sabe o que é receber em vão. A graça do Senhor. Olha para mim. Não é só isso não. Ignorar. É também fazer isso aqui. Receber. E não dar para os outros. Como que você tem sido abençoado. E você é motorista de Uber. Pega lá 20 passageiros por dia. E não fala uma palavra de Jesus. Não fala uma palavra de amor. Você é profissional liberal. Você atende seus clientes. Você representa uma empresa. É representante comercial. E você não fala uma palavra de Deus. Olha. Eu tenho membros nessa igreja. Porque outros membros. Ousaram falar. Para os seus fornecedores. Ousaram falar para os seus clientes. Do amor de Deus. Como embaixadores de Cristo. Rogaram. Rogo-vos que vos reconcilieis com Deus. O que é receber em vão. A graça do Senhor. Não é só ignorar a palavra. É também não compartilhar a palavra. Com aqueles que estão longe. Distante. Que precisam. Receber essa palavra. Ele diz aí no versículo 2. Vai para o 2. Porque ele diz. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. E te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo. Em coisa alguma. Para que o ministério. O serviço. Não seja censurado. Que conversa é essa? Ah, eu acho que eu vou me desviar, pastor. Ah, pastor. Eu estou desanimado. Eu não sei o que fazer. Eu acho que vou entregar a minha célula. Sabe o que está faltando, crente, na sua vida? Olha o fresco. Nenhum carro anda sem combustível. Como é que você quer liderar uma célula? Como é que você quer ser crente? O que é ser crente, irmãos? É congregar, ir na célula. É fazer os cursos da igreja. As matrículas estão abertas. Não tem um ânimo. Nem vai ter. Nem vai ter. Porque não tem raiz profunda. Toda... Olha, sabe o que é que eu tenho visto? Eu vou abrir o jogo para você. Hoje eu vou rasgar o vé. Eu tenho visto hoje uma geração que tem que ser adulada. Você se torna... Abre a câmera. Você se torna aduladores de homens. O que é isso? Pô, Jário. Está aberta a matrícula, Jário. Te escreve, Jário. Faz o cursão hoje, Gilberto. Pelo amor de Deus, faz o CTL. Ô, minha irmã Dani, vai para o encontro com Deus. Tem que ficar adulando. Tem que ficar adulando a bênção do Senhor. Talvez você está me ouvindo aqui. Tem que ficar adulando você para vir para o culto. Adulando você para ir para a célula. Eu digo para você, misericórdia. Se eu estou vendo como pastor, muito mais ainda o Senhor. Misericórdia. Dá vergonha de ver. Dá vergonha de ver. Aduladores de homens. Essa semana eu tive reunião geral com a liderança. Um líder chegou para mim e falou, desabafando. Pastor, eu não aguento mais. Eu falo com os irmãos. Eu motivo os irmãos, mas não querem. Não se dispõem. É uma preguiça. É uma indolência. É um marasmo. É uma frieza. É uma indisposição. Misericórdia, meus irmãos. Se eu estou vendo como seu pastor, imagina o Senhor. E eu fico imaginando o coração do Senhor. Não receba em vão a graça do Senhor. Não dê motivo de escândalo. Por que que tem célula que não cresce? Porque o líder é um desanimado, um desmotivado. Não ora, não lê. Não tem raiz profunda. Está cego. Olha, eu sou pastor dessa... Eu já tinha saído dessa célula. Pastor, arruma outra célula para mim. Eu posso criar um problema para mim hoje aqui, falando isso. Mas eu já tinha saído fora de uma célula dessa. Eu sou um especialista. Isso aqui não é enfeite não, tá, irmãos? Isso aqui, todo pastor da videira tem um anel desse. Isso aqui não é enfeite não. Eu sou especialista em igreja e em célula. Já liderei de frente para trás, de trás para frente. Liderei na capital, liderei no interior, liderei fora do país. Eu acompanho pastores, acompanho líderes, formo discipuladores. Já fui anfitrião, já fui líder em treinamento, já fui líder de célula. Já fiz todo o caminho do vencedor. Eu já dei 500 vezes aula aqui. Eu sou um especialista. Eu já liderei célula, que o povo era morto. Mas eu sempre fui avivado, cheio do sal, cheio da luz. E pregava com fogo, ficava pegando fogo lá. E ele... E eu lá... E eles foram também. Aqui, são professores e são líderes. Ativei. Mas se você vai numa célula aqui, o líder é... O anfitrião, ahn. O líder em treinamento, ahn. Meu Deus, você vai para a cova. Ahn. Você tem que andar com gente avivada. Então, presta atenção. Dê uma salva de palmas para Jesus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Líder de célula. Aviva, meu irmão. Aviva a obra de Deus que há em ti. Porque, presta atenção, eu já liderei célula. Difícil. Célula que não crescia. Marrenta. Povo duro de coração. Mas eu criei nesse evangelho. E eu não olhava para as circunstâncias. Senhor, eu sou teu embaixador. Senhor, muda o coração duro desse irmão, pai. Fofoqueiro, falador, crítico, miserável. Orava assim mesmo. Senhor, muda. Muda. Transforma, pai. Senhor, essa irmã encrenqueira. Senhor, em nome de Jesus. Íngua de duas pernas que fica andando para lá e para cá. Senhor, em nome... Orava. Senhor, muda. Quebranta. Abre os olhos. Opera, Senhor. Deus mudava o coração. Deus mudava o ambiente. Deus ouve a oração do seu povo. Nós estamos diante da mensagem de transformação. Eu quero é ver. Eu faço prova com você, líder de célula. Se você se tornar uma raiz profunda que toca as águas, um profeta do Senhor que ora, que geme pelo povo e clama. Meu irmão, o Senhor vai mudar essa célula. O Senhor vai mudar a realidade dessa célula. Esse povo pecador, miserável, eu preguei aqui sobre Jonas. Quem lembra? Jonas não queria? O povo de Nínio não mudou. O Jonas, quando é de crise, foi lá, ensinou, profetizou o que aconteceu. Até o rei botou cinza na cabeça, vestiu o pano de saco. É só você querer. Eu quero ver essa igreja avivada. Eu quero ver essa igreja se multiplicando por cada cidade da grande vitória. Por cada cidade do estado do Espírito Santo. Isso é um propósito, irmãos. Como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade e o ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Ei, vai ter encontro com Deus domingo que vem. Final de semana que vem, sexta, sábado e domingo. Nosso alvo são cem pessoas. Cadê o teu irmão? Cadê o teu amigo? Cadê as pessoas que você tem orado? Cadê? Cadê as pessoas? Esse é o nosso propósito. Isso é a nossa responsabilidade. Reconciliar as pessoas com Deus. Você só está aqui porque alguém te reconciliou com Deus. Alguém te pegou pela mão e te reconciliou com Deus. Pastor, o que é reconciliar? Reconciliar é restituir a paz. A boa relação entre duas partes que foi perdida. As pessoas estão perdidas, sem relacionamento com Deus. O que nos cabe é reconciliá-las com o Senhor. Gente, isso faz toda a diferença. A ideia é transformar essa inimizade, esse ódio que as pessoas tinham de Deus e tem de Deus em afeto. Diga afeto. E isso é uma mudança espiritual que muda aqui, ó. De dentro pra fora. Nós vamos levantar a mão só por levantar, dizendo que somos embaixadores ou vamos reconciliá-las com Deus? Vamos levar essa mensagem pra elas. Deus, Ele é o grande reconciliador. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo, em Cristo Jesus. Deus, Ele é aquele que não conheceu o pecado. E Ele fez pecado por nós, o Seu Filho Jesus Cristo. Pra quê? Pra que nele todos nós fôssemos feito justiça de Deus. Nós ouvimos, meus irmãos, no tempo da oportunidade. E Ele nos socorreu no dia da salvação. E agora? É o tempo da oportunidade dessas pessoas. E a prova é a Deus, eu e você pregá-la. Pregar pra elas. Os homens reconciliadores de Deus. O que é isso? Eu e você. Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Por favor, levante a mão. Quem sente que tem esse ministério? De levar a mensagem de salvação pras pessoas. Você sente isso? Olha quem recebeu, quem foi salvo. Quem recebeu o favor. Quem se enxergou. Se sente da obrigação, se sente devedor de falar, de levar esse amor. Deus nos confiou, meus irmãos, essa palavra de reconciliação. Deus colocou nas suas mãos. Você é um embaixador de Cristo. O que que o embaixador faz? Ele traz paz. Vamos supor que o Brasil se desentende com a Rússia. O embaixador da Rússia aqui no Brasil, ele vai lá com o presidente. Do executivo e conversa com ele. Olha, não, não foi bem assim. Vamos. Ele vai tentando. Mas já viu quando não há reconciliação? O país manda embora o embaixador. Da sua nação. Não quero aqui. Vai embora. Diga, eu sou o embaixador de Cristo. Para quê? Para cooperar. Cooperar com o quê, irmãos? Para exortá-los. Todas as pessoas, que elas não recebam em vão a graça de Deus, que Deus morreu para elas. Nós precisamos levar essa mensagem. E essa mensagem só leva a quem recebe. Põe aí para mim, Mateus 10, 8, por favor. Vamos ler a parte B. Eu estou concluindo. Diz assim, olha, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça, vamos ler juntos, de graça recebeste, de graça dai. De graça o quê? De graça o quê? Dai. E por que você está retendo para você? Como que você recebe algo de graça? E você retém, você não dá para os outros. E nós estamos falando aqui de salvação, de vida eterna. Eu quero terminar lendo com vocês, alguém que entendeu, e nos é modelo, exemplo, que entendeu que é ministro, embaixador, cooperador da reconciliação. Segundo a Coríntios 6, 4, diz assim, olha, Pelo contrário, em tudo recomendo-nos, a nós mesmos, como ministros de Deus. Na muita paciência, tem que ter paciência? Tem. Nas aflições, passa por aflição, passa. Nas privações, passa por privações, passa. Nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Esse é alguém que entendeu o Ministério da Reconciliação, entendeu que é um cooperador, um embaixador. E aí, olha o que diz o 11, vai para o 11. Olha o que diz, para vós outros, ó coríntios, para vós outros, ó videirenses, é, olha aí, ó, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tem deslimite em nós, mas está deslimitados em vós, em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. O que é isso, pastor? Me explica, eu explico com o maior prazer. Paulo está falando. Eu, para vocês, eu verbalizo o amor. E não somente o amor, as ações que eu faço por vocês. Aí ele diz, meu coração está aberto. Mas quanto a vocês, vocês estão pondo limites no coração de vocês. Abre o coração. Abre, eu estava ouvindo, o testemunho da Débora de Marco, ela estava falando para mim, irmãos, que ela, o marido, as filhas, a família, dilataram o coração. E ela falou, na expressão da palavra dela, pastor, eu mergulhei de cabeça, eu me entreguei para Jesus e para viver a vida da igreja. Mas alguns dos irmãos reconhecem isso na vida desses irmãos? É um dos casais mais abençoados dessa igreja, irmãos. Que o senhor os conserve assim, em nome de Jesus. Por quê? Porque não fica Tatiana. Não, deixa eu ver. Calma. Espera aí. Não, calma. Não, não tem isso. Entraram de cabeça, mergulharam, não é religião, não. É viver a vida da igreja. Todos os que vivem a vida da igreja, sem prerrogativas, sem críticas, eles entram e mergulham e desfrutam da vida do corpo que é liberada. Então, a minha palavra para vocês, aplicando hoje, vivam sem limites. Como, pastor, dilatem o coração, se abram para a vida da igreja, para a comunhão na célula, para congregar, se envolver. Isso aqui, irmão, na historinha, não. Isso aqui é para honrar os irmãos que estão estudando a palavra. Olha, muitos desistiram, mas esses irmãos são vencedores. E para você que está me ouvindo, escute o que eu vou lhe dizer. As matrículas estão abertas. Não precisa ninguém ficar te adulando. Cadê o Danilo? Levanta a mão aí, Danilo. O Danilo está ali atrás. É o nosso mestre cerimônio. No final, Danilo, me escreve aí, irmão. Ninguém precisa ficar adulando você. Quando eu quero comer, eu vou na geladeira. Quando eu quero beber água, eu vou no bebedouro. Para que que fica, toda hora tem pior coisa ficar adulando alguém para comer, meu irmão. Para beber água. Esse meu problema é porque falta beber água. Aí você, aí, cheio de problema. Claro, não obedece, não ouve a liderança, aqueles anjos que o Senhor põe na sua vida, aplicando e encerrando essa palavra. Na sua vida hoje, o que você precisa fazer para levar a palavra de Cristo para levar a palavra de Cristo às pessoas que você conhece? O que que você precisa fazer? O que você precisa fazer, já que você é um embaixador de Cristo? O que que você precisa fazer? Como você precisa agir diante de seus amigos, sendo um representante de Cristo aqui nesse mundo? como você precisa agir? De que maneira você pode ajudar a sua célula, a sua igreja, a desempenhar a sua função como cooperador de Cristo, embaixador de Cristo? Nós estamos a uma semana do encontro com Deus. Você já ligou para alguém? Você já chamou alguém? Se você chamou só uma pessoa, esquece duas, olha. Mas se você chamar cinco, conversar com cinco, é provável que uma ou duas vão. Se você liga para dez pessoas da sua lista lá e você chama, prega para elas, meu irmão, é provável que quatro a cinco vão para o encontro com Deus. Por causa da palavra de reconciliação nos seus lados. Não recebamos em vão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala para o seu vizinho, não receba em vão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você que esse é o tempo da nossa oportunidade de levar essa mensagem, essas boas novas de salvação. Quantos estão nos visitando hoje pela primeira vez? Liga a sua mão. Eu quero dizer para você que está nos visitando que você está diante da palavra de salvação e vida eterna. E eu rogo como pastor dessa igreja que você se reconcilie com Deus nessa manhã. Em nome de Jesus. Pastor, como que eu faço isso? Fale com quem te visitou. Ele vai fazer uma oração com você. Eu não tenho mais tempo. Pode vir, Danilo. Nós vamos seguir com a nossa cerimônia. Eu quero apenas aqui hoje dizer para você vos reconcilie com Deus. Seja um cooperador do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida, Pai. Eu oro, Senhor, para que essa palavra seja uma semente no coração de cada um. De cada um, Pai, ouvinte nessa hora. E que eles venham, Senhor, obter revelação no Espírito, Pai. Essa mudança que só Tu opera e faz. Que eles sejam tocados e ministrados pelo poder do Teu Espírito Santo. E que haja mudança. Que isso seja, Senhor, operado em atitudes. Eu te peço em nome de Jesus. Após mim, repita assim, diga, Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra no meu coração. Diga, me aproprio pela fé dessa palavra de reconciliação. Diga, eu fui. Diga, eu sou reconciliado com Deus. Diga, perdoado os meus pecados. Diga, eu creio que agora sou um reconciliador em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém.